Embora já é meio dia e é de 14 aproximadamente Aos vendedores Para que a energia está? Aqui já se dá para comer Eles são as заявas Onde está? Hoje está em mercado de 6 reais Desculpa! Onde está em mercado de 6 reais? Onde está em mercado de 6 reais? Onde está em mercado de 6 reais? Está dando muito refrego do sol Fica até ruim para ver a tela do celular Não sei como é que vai estar aí Na hora de ter assistido o vídeo Vai estar já mandando um abraço para Antônio Caetano Marli das Graças, mando um forte abraço também Passar em frente a algumas bancas Vou pegar uma roupinha de criança 30, 30, 15 Olha, 15 Oi, Juninho Oi Uma bobojá custa 100 reais Um porta-vento, 50 São do que a 50 Estou do lado aqui da ala F Camisa 3, camisa por 50 Coitado já mandou um abraço para Yara, Cristina Eu acho que vou tocar reta aqui Vou tocar reta aqui, melhor para mim Volto pela outra ala ali, mas não fico perdido aqui Olha a Bermudas 20 Trinta, tudo lá no lado aqui do lado da ala F Toalhas, seis cadeiras Toalhas, seis cadeiras, outro modelo Uns 8 reais Olha o YouTube, hein? Olha o canal Aí sim É aqui? De grau Ah, de grau, é isso mesmo Quanto que tá? Não tem Ah, não tem? Não tem Mas esse aqui é o Juliette que fala? Juliette Quanto tá o Juliette seu? 120 Qual que é a Alasul aqui? A La E 86 Ah, top show Esse aí é a primeira linha, tá? Leite polarizado de ferro Ah, sim De ferro, borrachinha Vende a lente separada? Vende também, não vende? Vende na internet Dá pra trocar a lâmpada Ah, sim Eu tenho um lá, mas eu só quero trocar a lente deles, ó Ah, vende, troca Ah, legal Aí, ó Tudo emborrachadinho Ah, esse é de metal? Esse é de metal Primeira linha mesmo, troca a lente Ah, legal Só a lente que a gente não vende Mas na internet, você acha Modelo bonito, hein, ó Banca do Rei Ah, sim Irmão, esse relógio é o seu Porque esse relógio é um barão aqui? Gente Vou ver na Tá saindo 70, 80 reais Brama d'água, né? Tem, são 100% a prova d'água Tá lá no aquário E esses daqui de metal dourado aqui? Esse tá quanto aí, né? 30 reais Ah, sim Tem rede social? Tem, irmão, rede social? Não tem, não tem Zapo tem? Não, Zapo Tem ou não? Não, não tem Ah, não tem? Não Fiz a na ala de novo aí Ala é 86 Banca do Rei Banca do Rei Valô, boa zé, irmão Obrigado Vou postar lá no canal Juninho Plus Tá bom Ótimo atendimento ali Essa semana eu já posto lá no canal Isso que é legal A pessoa se interage no vídeo A pessoa passa do outro lado da banca Aqui, viu? Não tô vendo o vendedor aqui Essas brusas aqui É top de brusas Andado de moto Excelente material Não tô vendo ninguém aqui Se não é perguntar ali o preço Não tô vendo ninguém Pessoas Aparece assim, né? Geralmente a pessoa pede, né? Pediu o moletom Esses dias a moça pediu O meu moletom de criança Queria ter perguntado E aí Quando tiver pessoa assim Sozinha na banca Deu pra me perguntar Não tiver cliente ali, né? Se tiver cliente Eu não quero estar trabalhando também Ó, o bojo 20 reais o bojo É o pianinho ali, ó 200 reais o pianinho Certinho 20 reais Blusinha 10 Blusinha 10 Falando então, pessoal Encerra esse vídeo por aqui Se porventura você chegou até aqui Curta Comenta Se inscreva Um forte abraço a cada um Um foo Um foo